Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. É muito bom estar em sua companhia e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. Eu vou começar com notícias de Brasília. Olha só, o governo federal relançou hoje o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o PRONACE. O combate à violência de gênero é uma das principais preocupações. Em evento no Palácio do Planalto, o presidente Lula anunciou o novo Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o PRONACE, cujo um dos focos está voltado para o combate ao feminicídio. O presidente fez a entrega também simbólica de 270 viaturas para as patrulhas Maria da Penha, que devem ser direcionadas aos estados proporcionalmente, considerando os indicadores de violência. O programa é executado pela União mediante cooperação com estados, Distrito Federal e municípios em programas, projetos e ações de assistência técnica e financeira. Em discurso na cerimônia, Lula afirmou que a intenção do programa é levar o Estado para as áreas de maior vulnerabilidade social, com ações de prevenção e educação, combate ao racismo estrutural e não só de repressão da criminalidade. O povo vê a política como uma coisa agressora da sociedade. Então nós precisamos mudar, e eu acho que o PRONACE pode mudar, sobretudo com formação. Formar o maior número possível de soldados para que eles aprendam, sabe, tendo um comportamento mais adequado, mais civilizado no trato com o ser humano. Vida e mexe, a gente está vendo as agressões pela televisão, e hoje com a internet ninguém consegue esconder mais nada de ninguém. Nós não vamos conseguir melhorar se o Estado não tiver um papel importante. Eu queria que vocês ajudassem, porque o PRONACE é a expectativa que eu tenho de que a gente pode mudar a cara da segurança pública brasileira nos próximos anos, e mudando a cara da segurança pública, a gente vai ter que mudar a cara do Estado. O Estado brasileiro não pode continuar omisso aos problemas da sociedade. O governo também pretende abrir editais para destinar recursos a estados e municípios. Estão previstos R$ 4 milhões, via Secretaria Nacional de Segurança Pública, para políticas de combate à violência contra as mulheres, e R$ 5 milhões no programa de capacitação profissional e implementação de oficinas permanentes nos presídios. O PRONACE ainda prevê a oferta de bolsa-formação para 20 mil profissionais da segurança pública, com o pagamento de uma bolsa de R$ 900, pagos a cada mês de duração do curso. E o governo federal deve lançar na próxima semana a nova versão do Mais Médicos. O programa foi criado há 10 anos para o fortalecimento da atenção primária do país. A nova versão do programa Mais Médicos deve incluir não apenas profissionais para atuar na atenção básica, mas também especialistas e incentivos para a participação de médicos recém-formados. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que a intenção é elevar a oferta de serviços, não apenas quantitativa, mas qualitativa, em todas as localidades e distritos mais distantes que têm menos profissionais da saúde. Segundo o Rui Costa, o governo ainda não decidiu se vai trazer médicos estrangeiros, como foi feito na primeira versão. O que já está definido, segundo o ministro, é a retomada do Revalida, o programa de revalidação de diplomas de medicina para que brasileiros formados no exterior possam atuar. Segundo o ministro, o programa também vai ter incentivos para médicos recém-formados fazerem a complementação da sua qualificação e atuar ao mesmo tempo. E começou hoje o prazo para a entrega da Declaração do Imposto de Renda 2023. A nossa repórter, Bruna Gijaymo, foi a sede do Ministério da Fazenda, aqui em São Paulo, e traz agora mais informações sobre as novidades deste ano. Está para começar a coletiva de imprensa aqui no Ministério da Fazenda, em São Paulo, onde serão anunciadas as novidades para o Imposto de Renda de 2023. Estão confirmados, até o momento, o Auditor Fiscal Cláudio Ferrer de Souza, o Auditor Fiscal Cláudio Afonso de Andrade, e o outro Auditor, Ricardo Roberto Mendes Ribeiro Júnior. Para este ano, algumas mudanças já foram anunciadas. Todos terão acesso à declaração pré-preenchida, em que o próprio sistema preenche as declarações com as informações do último ano. Quem optar pela declaração preenchida também vai receber a restituição com prioridade, e quem tiver essa restituição por PIX também vai ganhar prioridade. Apenas as vendas de ações que ultrapassarem R$ 40 mil devem ser declaradas. Uma novidade para este ano. Nós voltamos ao longo da programação com mais informações. De São Paulo, Bruna Gijaymo. Vamos agora com as notícias internacionais. Milhares de aves mortas ou sacrificadas. Centenas de granjas em quarentena. E as exportações canceladas. Este é o balanço preliminar da gripe aviária, que se espalha pela América Latina. A gripe aviária se espalha pela América Latina. Desde que foram reportados os primeiros casos em outubro de 2022, vários países detectaram animais doentes. Entre eles, México, Honduras, Guatemala, Panamá, Cuba, Equador, Peru, Venezuela, Bolívia, Chile, Uruguai e Argentina. É a primeira vez que na Argentina aparecem casos de gripe aviária em aves domésticas e em aves comerciais. Explicou Victor Prina, diretor do Centro Regional Sul da Província de Buenos Aires, do Serviço Nacional de Saúde e Qualidade Agroalimentar, a Senasa. São as aves migratórias que contribuem com esse tipo de vírus. Entraram na Argentina por Rujui. Existem duas correntes migratórias, uma atlântica e outra do Pacífico. E a corrente do Pacífico foi a que entrou por Rujui. Foram as primeiras detecções positivas de gripe aviária altamente patogênica em aves selvagens e domésticas. Até agora, Brasil, Colômbia, El Salvador, Nicarágua e Paraguai encontram-se na pequena lista de países sem casos informados. Mas permanecem sob alerta, zoos sanitários e de extrema vigilância. A doença chegou à região por meio de aves migratórias. O surto causou a mortandade de aves silvestres, mas também a de lobos marinhos e se espalhou para animais de aviários e domesticáveis. E a taxa de inflação na Argentina voltou a subir e ultrapassou a marca de 100% pela primeira vez em três décadas. De acordo com a Agência de Estatísticas da Argentina, o INDEC, a inflação anual atingiu a marca de 102,5% no mês de fevereiro, uma das mais altas do mundo. Os preços no país subiram 13,1% nos dois primeiros meses do ano. Alimentos e bebidas estão entre os itens mais caros, com a alta acumulada de 9,8% em fevereiro. Logo em seguida, vem o setor de informática e comunicações, com 7,8% e hotelaria, com 7,5%. A Argentina foi atingida por uma das piores inflações em três décadas. Esse é o décimo terceiro mês seguido que o país registra uma taxa de inflação mensal acima de 4%, que é considerada limite para economias saudáveis. A alta da taxa de inflação se deve a vários fatores, incluindo uma forte onda de calor e uma seca, que destruiu colheitas e afetou as exportações agrícolas. Para combater o aumento dos preços e a desvalorização do peso argentino, o governo do país subsidiou uma série de taxas de câmbio protegidas para setores específicos da economia, barateando a compra de dólares por parte de certas empresas no mercado de câmbio. E vamos falar de futebol agora. A Comembol definiu as datas dos jogos das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. E as partidas que vão decidir quais os sul-americanos que estarão no Mundial já começam este ano. Vamos conferir. A primeira data FIFA será realizada em setembro. A seleção brasileira vai fazer a sua estreia contra a Bolívia, em casa, mas o estádio ainda não foi definido. A Comembol decidiu manter a mesma ordem dos confrontos das eliminatórias para o Mundial de 2022. Esses serão os Jogos do Brasil. A novidade em relação ao último ciclo é que depois de muito tempo as seleções europeias e sul-americanas terão datas para a realização de amistosos, em março e junho de 2024. A UEF e a Comembol estão trabalhando para viabilizar os jogos entre as seleções dos diferentes continentes. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!